Música Ei Sete minutos Capitão no fim Eles conhecem meu nome, mas não o que eu vivi Não me viram, passam fome, não sabem o quanto eu sofri Eu posso te explicar, mas nunca vão entender O que é ver sua mãe morrer porque não tem o que comer Eu seria o próximo, se não fosse o Kenny Um assassino procurado me venceu o aluno Pois uma faca na minha mão disse que não havia outra opção Pra sobreviver nesse submundo Cresci como um bandido, só tinha dois amigos Farlan e Isabel que estavam comigo sempre Nós tínhamos um sonho de ver a superfície Pra realizá-la eu mataria até um inocente De repente um velho convoca a gente E a missão era matar o tenente A liberdade era o presente Na tropa tinha exploração, eu me infiltraria Só não tinha noção do que aconteceria No meio da neblina Eu vi um mar de corpos Fizeram uma chacina Meus amigos tão mortos Na minha frente um titã com o Mefarlan E é tão cruel E aos meus pés a cabeça da Isabel Depois disso como uma pessoa se mantém sã Aqueles que eu amava não verão Amanhã foi aí que eu despertei A fúria de Walkerman E jurei exterminar um por um cada titã Então olhe bem No rosto de quem perdeu dor nesse mundo Eu já sujei minhas mãos de sangue Não dá pra voltar Eu nunca vou me arrepender Do que eu escolhi A morte é a única opção Pra quem me enfrentar O mais forte da humanidade Capitão Levi Passam-se os anos de uma missão Retornamos, encontramos Nossa casa destruída e invadida Agora existe esse garoto Que se transforma em titã Eles não sabem se sua força é amiga ou inimiga Eren saiba que cada um dos golpes que eu te dei Foi pra ensinar Porque sua dor pode levar à disciplina Eu aceito te treinar Mas se te fosse eu suspeitar Saiba que não excitarei nenhum segundo em tirar sua vida Eu só confio em mim E no meu esquadrão Lutaremos até o fim Eu aceito que morram em vão A frente em cada missão Eu quem tomo a decisão Então se eles morrerem Suas mortes estão em minhas mãos No coração de uma conspiração É onde estamos O governo e a igreja Estão nos enganando Titãs de dentro da muralha Nos observando Não acredito que essas coisas são humanos Ainda dizem que eu sou um monstro Ainda dizem que eu não me importo Mas não são eles que voltam em cada missão Me dêem de dar notícia Para as famílias que seus parentes estão mortos Ainda dizem que eu sou um monstro Ainda dizem que eu não me importo Mas não são eles que passaram pelo inferno Leviram bem na sua frente e a morte com os próprios olhos Então olhe bem pro rosto de quem Perderam dor nesse mundo Eu já sujei minhas mãos de sangue Não dá pra voltar Eu nunca vou me arrepender do que eu escolhi A morte é a única opção Pra quem me enfrentar O mais forte da humanidade Capitão Levi Sempre fui um gênio Mesmo com pouca idade Nasci com talento Já vem na minha linhagem Mal precisi de treino E com as asas da liberdade Me provei mais de uma vez O mais forte da humanidade Incomparável Habilidade Inalcançável Velocidade Insuperável Agilidade Incalculável Capacidade Quais láminas Aguentaram dançando no céu E cortando seus nuca Fumando tão alto Que me sentou Pássaro Passando espalda Nos filha da Alguns diriam que eu sou sádico Eu só me considero prático Porque é diferente de mim Eles não tem coragem de tortura e mutilar se necessário Não me toquem com essa mão suja Eu não recebo ordens de ninguém além do comandante Gary Smith É que eu fui criado na rua E somente ele não me tratou como escória aqui na superfície Eles contaram pra vocês que construíram as muralhas pra nos proteger Mas não foi bem assim E hoje eu conto pra vocês que construíram as muralhas Mas pra proteger Os titãs de mim Na-na-na-na Na-na-na-na Nerd Sidney Scassion nos beats Hey-ya Na-na-na-na Sete minutos Sobreviver Por tudo que eu passei Não há nada mais importante Vou ter minha vingança Eu vou matar os gigantes Eu vou fazer acontecer E ninguém vai me deter Não há nada mais importante Helen Eu vou matar os gigantes Eu vou matar os gigantes Não há nada mais importantes Obrigado.